Fala, violeiro! Ponteando bastante a viola aí? Hoje vamos aprender um ponteio de goiano e paranaense, o poder do criador. Um ponteio já mais difícil. Existe que você tenha um conhecimento já de arpejos. Esse é pra turma, já que já sabe um pouco mais. Por isso, antes de a gente continuar, eu quero que vocês deixem o seu like, se inscrevam no meu canal, ative o sininho pra receber as ações de todos os vídeos que eu vou postando. Quero postar muitas coisas pra vocês agora, aqui pra frente. Ok, pessoal? Então, pega a viola e vamos pra aula. Então, pessoal, vamos lá. Vocês viram aí, tem umas coisas meio complexas, mas a gente vai explicando devagar. Começando, a gente vai tocar primeiro e segundo par. 14, 16, depois 11, 12. Aí, vamos fazer uma pesta, sétima casa pegando até o quarto par. A gente vai fazer uma sequência tocada só segurando o dedo, porque a gente vai tocar muito o 7, 7. 7, 7. Segundo e terceiro par, 9, 8. Depois, no terceiro par, quarto par, 7, 7. Volta no segundo e terceiro par, 9, 8. 7, 7. Terceiro e quarto par, 8, 9. Fica... Entendeu? Eu faço uns negocinhos, assim, ó. Sem pedido de apertar e desapertar. Aí, continuando. Segundo, primeiro e terceiro par. 12, 12. 9, 8. 6, 5. Beleza. Agora é o arpejo. A gente tem o primeiro arpejo. Que é um arpejo de Fá maior. Faz um arpejo de Fá maior. Faz um arpejo, que é esse aqui, ó. Que é praticamente aqui. Quinto par, sétima casa. Dedo 3. Quarto par, sexta casa. Dedo 2. Terceiro par, quinta casa, com o dedo 1. Depois toca o 7, arrasta para o 9. Ou o 7 no segundo par, sétima casa. E aí você faz. E volta no 7, 7 de novo. Aí você faz a capesta linha. Você faz a capesta linha, né? Aqui toca o 7, 7, segundo, terceiro par. 8, 9, 6, 3, 4, par. E 7, 7. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse piscadinho. Beleza? Então essa parte fica. Continuando. Agora vamos... 7, 7. Primeiro, terceiro par. 11. E 10. Depois 7, 7. Aí você faz o que de novo? Toca 7, terceiro par. E 7 no primeiro par, só que rápida. E faz isso aqui, ó. Depois 6, 6, 5, 5. Depois 2, 1. Tudo no primeiro, segundo, primeiro, terceiro par. Depois você faz o harmônico. 10 no segundo da casa, assim, ó. Primeiro, terceiro, quarto e quinto par. Não precisa pegar tudo, não. Então vamos pegar essa parte de novo. Agora, outra série de arpejos. Agora, o arpejo, a gente vai começar com o arpejo de Mi maior, de C maior e de F tenido maior. Aí vamos fazer o que? Ele é igual ao... Ele é igual ao primeiro arpejo que a gente pegou, né? Na primeira parte. Ó. Só que agora aqui, ó. 5. Casa 5. O quinto par. Com o dedo 3. Casa 4. Quarto par. Com o dedo 2. Casa 3. No terceiro par. Com o dedo 1. E dedo 3 aqui no quinto par. Segunda casa. E depois, na mesma casa, o dedo 2. Então. Agora. 4. Com o dedo 3 aqui no quinto par. 2. Com o dedo 2 aqui no segundo da casa, no quarto par. 3. Terceiro par, terceira casa. 4. Corta a casa no segundo do quarto, o dedo 3. E a mesma casa do dedo 2. Aí fica. Agora você faz de novo aquele... É... O arpejo que a gente fez no começo. No pastanilo. 7. 6. 5. 7. 7. Agora você faz o que? Casa 7. Sétima casa, né? Não. Sétima casa no quarto par. Sétima casa também no segundo par. E depois toca e arrasta para o 9. E você toca... Então vamos tocar agora ela toda bem devagar. Vamos lá. Tchau. Tchau. Isso pessoal. Presta atenção no zarpejo. No zarpejo você pode usar tanto o polegar. Entendeu? Entendeu? Ou então... Ou então os dedos que eu uso. P, I, M, A. Tchau. Tchau. Entendeu? Então fica à vontade. Ou então... Qualquer dúvida deixe nos comentários aí. Beleza pessoal? Um abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.